Olha, a mulher foi presa por aplicar um golpe em um idoso. É, papai! Sabe aquele negócio do Boa Noite Cinderela? Foi mais ou menos isso. A suspeita teria colocado dentro de uma bebida, uma substância, pra que o homem dormisse. Enquanto ele dormia, olha ela aí, ó. Olha lá, é linda, perninha de alicate. Olha ela aí, fazendo a transferência do dinheiro todinho do criminoso, Revan, não é isso? A criminosa, aliás, transferiu o dinheiro do idoso todinho pra conta dela enquanto ele apagou? Quase isso, Fred. Bom, primeiro essa história toda começou num aplicativo de relacionamento, né? Esse aplicativo bem conhecido aí, das pessoas que querem encontrar um, vamos dizer assim, um companheiro. Nesse caso era mais uma diversão, né? Que essa mulher levou esse homem para um motel, chegando lá, né? Usou ali dos artifícios, deu uma bebida pra esse homem, né? Antes disso, viu ali os meios de ter acesso à conta dele através do celular. E aí, deu ali um boa noite, nesse caso, e não é nem Sinterela, né? Mas, enfim, deu ali um remedinho na bebida pra esse homem, ele apagou e ela conseguiu transferir 5 mil reais. Todo o limite que foi possível ali, que a conta dele liberou, ela conseguiu fazer essa transferência. Aí, esse senhor, de 65 anos, procurou a polícia pra relatar o que tinha acontecido. E, então, a polícia encontrou essa mulher, inicialmente ela negou, mostrou, inclusive, uma conta de um banco bem conhecido, falando que não tinha dinheiro da conta desse senhor que tinha entrado na conta dela, até que os policiais fizeram uma busca e descobriram que ela tem uma conta dessas de aplicativo relacionadas a cartões de crédito. E, então, viu que os 5 mil reais haviam sido transferidos ali e ela foi detida. Então, fica de alerta mais uma história, Fred. Essas histórias aí de aplicativo de relacionamento, né? Bom, assim, são raras as exceções que acabam tendo um resultado positivo, porque dor de cabeça pra muita gente, nós já mostramos aqui. Então, mais esse alerta, principalmente aí, se a pessoa for idosa, né? Tomar cuidado, porque tem muita gente querendo se aproveitar. Volto aí com você. Rapaz, ô Dudu, saiu, cara, esse negócio, motel, 5 conto, tá mais barato aí nos negócios aí. Pois é, aí o cara tem que ficar muito esperto, esse negócio de aplicativo, a Ivana trouxe muito bem essa definição. Muitas vezes não funciona. Na grande maioria das vezes não funciona. Foi o que aconteceu com esse senhor, perdeu 5 pila, levou a mulher, né? Bota a Paquita de novo lá, pra eu ver ela de novo aí. Enche a tela com ela lá, o momento que ela chega pra ser presa aí. deu truvão no senhorzinho lá de 65 anos e arrancou da conta dele 5 mil reais. Ela botou um negócio lá pra ele dormir, né? Tem a sonora do delegado? Chama aí, chama, do idoso lá. Chama aí, chama. Ela foi autorda pelo crime de roubo com violência imprópria, tipo penal previsto no artigo 157, capto e parte final do Código Penal. Todas as diligências foram feitas, todas as perícias necessárias à confirmação da materialidade, principalmente em relação ao uso de psicotrópico ou a quantidade elevada de algo que levasse a impossibilidade de resistência por parte da vítima, foram requisitadas e o caderno investigativo resultante dessa conduta vai ser concluído pela delegacia para a qual será distribuída o fato. Ela pode falar o que quiser, mas é o bichinho feio da pigoa. Ô, Revana, obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe. A Revana volta conosco daqui a pouco. Tem que ficar de olho, hein? Tem que ficar de olho pra não acabar caindo nesse tipo de golpe aí. Fechou? Fechou?